Olá, começa agora aqui pela TVL e também pela Rádio L, mais uma edição do programa Fala Deputado. Um espaço onde os parlamentares catarinenses têm a chance de falar um pouco mais sobre os seus projetos, as suas ações, os assuntos que vem trazendo para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje eu recebo com muita satisfação a visita do deputado Patrício Destro do PSB, ele que é um dos estreantes na Assembleia Legislativa, na atual legislatura. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. É a minha primeira entrevista que eu estou dando no canal da Assembleia. Eu espero que eu possa passar para o público, para os eleitores, para a comunidade de Santa Catarina, de uma maneira geral, um pouco dos meus pensamentos e das nossas propostas para os próximos quatro anos também. Deputado, o senhor assume uma vaga na Assembleia Legislativa depois de ter sido eleito como o vereador mais bem votado em Joinville por duas legislaturas consecutivas. Isso provavelmente deve ter encorajado o senhor. Eu sempre digo o seguinte, quem vai para uma eleição para vereador, a eleição de deputado, não que ela seja uma eleição fácil, mas infinitamente é um pouco mais tranquila. Você precisa de um número de votos muito maior, mas o problema de uma eleição de vereador é que são muitas pessoas num número de eleitor pequeno, mesmo sendo uma cidade como Joinville, mas tem 400 candidatos para brigar lá por 400 mil votos. Já é uma eleição muito difícil, eu consegui ser duas vezes mais votado em Joinville. E aí o partido, obviamente, entendeu que era o momento. E eu também, minha família, entendemos que depois da segunda eleição para vereador, dois bons mandatos, que a gente poderia tentar dar um passo a mais. E a cidade entendeu isso também, graças a Deus. E nós conseguimos eleger lá em Joinville três deputados, agora com a aposta da unção quatro, o que é bom para a cidade, 10% da Assembleia, e aí temos quatro anos para fazer um bom trabalho também. Mas essa bagagem de vereador acaba ajudando bastante, porque você já teve seis anos no Legislativo. Tudo bem, dadas as devidas proporções, obviamente que é muito menor. Mas, de qualquer forma, você já tem uma certa bagagem, você já entende um pouco do funcionamento interno da casa, que é bastante parecido com a Câmara de Vereadores de Joinville. A diferença é que agora você não trabalha para 500, 600 mil pessoas, você trabalha para 7 milhões. Então, um universo maior, responsabilidade muito maior também. Um dos seus últimos desafios como vereador em Joinville foi a articulação do orçamento do maior colégio eleitoral do Estado, o que demanda uma grande responsabilidade. O senhor acha que isso contribuiu para esse poder de articulação também? Rapaz, eu vou te dizer o seguinte, cuidar de orçamento é um negócio bem complicado mesmo. Não é fácil. É muito difícil. Nós somos 19 vereadores lá e aí todos eles, obviamente, querem dar a sua proposta, querem indicar o seu projeto, querem falar, eu quero construir uma ponte aqui, o asfalto lá. E você sentar com a prefeitura, com os vereadores e tentar controlar um orçamento de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Ah, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas aí você só pode tirar da fonte sem. Quer dizer, há uma série de complicadores. Mas nós conseguimos aprovar o orçamento por unanimidade, né? Conseguimos buscar, inclusive, uma parceria com os vereadores também, numa espécie de orçamento não impositivo, mas houve uma parceria onde cada vereador pôde dar o seu X de verbo para a construção das obras que ele achava necessário na sua região. E a gente buscou um consenso e conseguimos. E esse aprendizado na Comissão de Finanças, que eu presidi por três anos, inclusive, na última agora, antes de sair da Câmara de Vereadores e vir para cá, isso acabou me cacifando para buscar uma vaga também na Comissão de Finanças aqui da Assembleia. Então, o nosso bloco entendeu que, como eu tinha já um certo conhecimento com essa área, eu devo estar sendo indicado também para estar participando, ser um membro da Comissão de Finanças aqui da Assembleia. Falando em comissão, deputado, uma outra comissão, um outro colegiado, onde o senhor deve ter uma atuação bastante intensa é a questão da proteção civil. É isso mesmo? Sim, nós somos em cinco membros no nosso bloco. Então, os outros quatro membros moram em regiões onde a questão das intempéries não é tão forte quanto a nossa região ali, né? Quanto Joinville, São Francisco, Balneário Barra do Sul, Jaragá, Guaramirim, Blumenau, Itajaí, aquela região toda que sempre é atingida por enchentes, por tempestades, por granizo, uma série de outras coisas. Então, nós entendemos que o meu nome seria o mais indicado para poder brigar por essa área, já que a minha região está sempre sofrendo bastante por causa disso. E aí, a minha indicação deve ser confirmada nos próximos dias e devo estar assumindo, inclusive, a presidência dessa comissão por uma conversa com os demais deputados, houve um acordo prévio, né? E que essa presidência ficaria com o nosso bloco. A gente tem que fazer um bom trabalho. Agora, a própria secretaria tem um orçamento próprio, tem um fundo próprio para investimentos no Estado referentes a essa questão das tempestades, intempéries, construção de moles e tudo mais. E a gente vai brigar muito, brigar no bom sentido nos próximos dois anos para conseguir esses recursos e para mandá-la para a nossa região. E para, pelo menos, assim a gente sabe que acabar com o sofrimento é impossível, mas diminuir o sofrimento ou reduzir o sofrimento de quem, infelizmente, perde tudo. E eu já tenho casos em Joinville em que a pessoa teve no mesmo dia três vezes a casa invadida por água. Então, veio a primeira enchente, duas horas depois veio uma segunda enchente e seis horas depois uma terceira enchente invadindo a casa dele. Então, ele não tinha nem conseguido pensar em limpar o imóvel dele e a água já estava invadindo de novo, porque foi constante a chuva e não dava tempo de você conseguir absorver a água. Então, a água diminuía e quando ele pensava em começar a limpar, vinha uma outra, vinha uma outra. O que mostra a importância de uma postura mais proativa, quer dizer, não esperar que a coisa aconteça. Pelo contrário, o nosso papel ali é justamente buscar junto com o Estado e com esse orçamento que nós temos lá nesse fundo, programas e projetos para poder reduzir, diminuir ali as intempéries e poder, de alguma maneira, ajudar as pessoas previamente para que isso não volte a acontecer. Agindo de uma forma preventiva, né, deputado? Outras duas áreas que o senhor já manifestou uma série de ações que provavelmente vão ser desencadeadas nos próximos quatro anos são a saúde e a educação. Para o senhor, quais são os desafios mais pontuais nessas duas áreas? Eu tenho brigado bastante. Bom, a saúde, eu vou falar mais pela minha região, tenho visitado todas as cidades do Estado, né, mas eu vou falar pela minha região que eu conheço muito mais. Joinville hoje, como toda cidade maior, ela acaba absorvendo muito do tratamento, principalmente das especialidades. Então, hoje você está precisando de tratamento para coração, para câncer, queimados, criança, tudo vai e migra para uma cidade maior, né, obviamente, porque lá os hospitais são mais preparados para isso e tem mais especialistas nesta área. E nós, infelizmente, né, no decorrer dos anos, no passar desse tempo, nós ficamos aquém, né, a cidade cresceu, as outras cidades estão crescendo também, e a saúde ficou à margem disso. Então, hoje, numa conversa com a própria ASSIG, que é a Associação Comercial Empresarial, com a Ajorpeme, que é a Associação dos Micro e Pequenos Empresários, com a CDL, com a Comac, com todas essas entidades constituídas pela sociedade, né, ficou decidido que o Estado tem que construir mais um hospital em Joinville. Teria que ser na Zona Sul, porque a Zona Sul, hoje, ela é a que mais cresce, tem uma população de quase 300 mil habitantes lá, e, infelizmente, nós não temos nenhum hospital para atender aquela população, e ela também fica responsável por outras cidades, como Araquari, Barra do Sul, São Francisco, Guaraminim, que vão buscar atendimento em Joinville, e um hospital na Zona Sul, ali, próximo da Universidade Federal, que está saindo naquela região, poderia ser uma solução para amenizar o problema. Então, essa é uma discussão que nós já estamos fazendo com o governo do Estado, e vamos bater bastante nessa tecla, né, de criar e de trazer um novo hospital para a região norte do Estado. E a educação é o seguinte, né, você tem que valorizar o professor, porque se hoje o Estado está aí feliz da vida com os resultados referentes ao crescimento da economia, e até baseado em outros estados, e também falando sobre a questão do crescimento do emprego, dizendo que hoje, se Santa Catarina fosse um país, nós seríamos o segundo país com o maior número de empregos criados no mundo, só perdendo para a Singapura, isso tudo vem de uma educação de qualidade. As empresas migram para um Estado onde elas observam que a mão de obra está preparada, e nós não podemos perder isso. E ter uma mão de obra preparada é ter um professor bem pago, bem qualificado, e escolas boas também. Nós não podemos ter escolas do Estado caindo aos pedaços aí, porque você não vai conseguir dar uma educação de qualidade. Se você não tiver hoje um ar-condicionado numa escola, numa cidade como Blumenau, como Joinville, como Jaraguá, até aqui como Florianópolis também, onde a temperatura ontem chegou perto dos 40 graus, é quase impossível, né, para tu pensar que um adolescente vai sentar numa sala de aula à tarde, e vai, um professor também, e vai conseguir dar uma aula normal, com a temperatura daquela, sem ter pelo menos um ar-condicionado dentro da sala de aula. São coisas pequenas, né, mas que têm que ser feitas. A gente não pode pensar que se nós não dermos uma educação de qualidade, nós não vamos conseguir ter cabeças pensantes e uma sociedade preparada para essa evolução muito rápida da tecnologia também, e para conseguir manter esses níveis de emprego. A gente vai passar agora por um momento muito crítico no país. O país está já numa recessão, a inflação está crescendo, a indústria está diminuindo a sua força. Em Joinville, por exemplo, a Consul está trabalhando menos, a Embraco deu férias coletivas também, a Tupi está dando férias coletivas, ou seja, nós vamos ter uma redução na economia. E para a gente conseguir absorver essas pessoas que possivelmente podem ficar desempregadas, nós temos que criar outras oportunidades. Só que aí, o cara que não está preparado não vai conseguir ser absorvido por essas vagas, vai ficar na informalidade, isso é muito ruim para o Estado. Outro investimento ainda na área da educação, como o senhor mesmo já citou, é a valorização do profissional. Não tem como tu fazer educação sem ter professor de qualidade. Professor de qualidade é ganhar bem, amigo. Se tu não ganhar bem, tu vai procurar outro lugar para trabalhar. É o seguinte, eu sempre digo, não adianta você ficar reclamando. A gente tem muito professor muito bom que ainda, acho que por acreditar na proposta, ainda fica na rede pública. Mas aí a rede particular está pagando o dobro ou o triplo e dando muito mais infraestrutura para ele. Chega uma hora que ele fala, olha, eu não vou trabalhar só pelo que eu penso, pelo que eu amo. Eu tenho uma família para sustentar. Você vai pagar bem o princípio de tudo. Ou você paga bem a um professor e você dá a ele, aí sim, suporte para ele poder fazer um bom trabalho, ou você nunca vai ter uma educação de qualidade. Educação de qualidade passa por professor bem pago. Professor bem pago é um professor que vai querer estudar mais, vai querer dar uma aula melhor e vai chegar sorridente para o aluno. E a Assembleia Legislativa, nos próximos dias, vai ter um papel importante nesse sentido, porque deve chegar aqui a casa o novo plano de carreira dos servidores do magistério. Provavelmente também deve passar pela Comissão de Finanças, uma vez que diz respeito a despesas geradas para o governo do Estado. Os deputados vão poder contribuir muito nesse processo. Vou olhar com muito carinho também para isso. Inclusive, tem a cobrança de alguns amigos pedindo, olha, por favor. Bom, já é um grande caminho. O estádio está mandando para cá um novo projeto de... Uma carreira melhor para o magistério, né? Assim, pelo pouco que eu vi, parece que realmente vai ser um crescimento, em relação ao que nós temos, já é um crescimento bem interessante para o professor. Claro que isso vai ser discutido com eles, com o sindicato, com a categoria, com os deputados, e a gente vai poder participar bastante também dessa discussão. Mas, de qualquer forma, já é uma evolução. Toda a ampliação de salário, toda a melhoria no salário, na infraestrutura, vai melhorar diretamente na educação. Então, a gente torce para que chegue logo esse projeto e nós começamos a discussão com o sindicato, com a categoria. Deputado, o senhor citou agora o segmento empresarial e vem com uma bandeira bastante interessante nesse sentido, que é a desburocratização do sistema para a abertura de empresas. O que isso significa na prática? Hoje é impossível quase você ser um empresário no Brasil. Eu digo que o cara que pensa em ser empresário no Brasil, ele tem que ganhar um prêmio. Ele é um herói. Ser empresário no Brasil é você ser um herói. No momento que você decide abrir uma empresa nesse país, você tem que saber o seguinte, olha, eu estou abrindo uma empresa e ela vai consumir muito mais do que a minha família. Todo mundo sabe disso. Infelizmente, só se pensa em criar cada vez mais impostos. Alguém tem que pagar a conta quando o governo não pensa em diminuir a conta dele. O governo cada vez encha mais e aí para pagar esse custo maior, o que ele faz? Vou cobrar de quem está na ponta. E aí sobe para o empresário, que sobra, que repassa para o consumidor. Ou seja, todo mundo paga uma conta para o governo não fazer a parte dele, que é evitar o desperdício. De qualquer forma, nós estamos entrando agora com um projeto que vai ser discutido nos próximos dias com as entidades de classe do Estado inteiro. OAB, Fiesc, SESI, CRC. Bom, todas as classes mais importantes do Estado para a gente buscar a desburocratização. Eu não quero antecipar agora, porque vai ter muito o que falar em cima desse projeto. Mas nós vamos inverter o processo. Eu te dou a garantia de que a pessoa vai chegar hoje em qualquer prefeitura desse Estado e depois que ele pegou a inscrição estadual em obrigatoriamente menos de 48 horas, ele vai ter que estar com o alvará dele e com a empresa aberta. Hoje ele consegue a inscrição estadual e em muitas prefeituras o alvará dele só vai conseguir depois de passar bombeiro, vigilância. Ele tem todo um processo gigante. Às vezes demora um ano para o cara conseguir abrir a empresa. Vou só dar um exemplo aqui para a gente encerrar esse assunto. Aqui em Florianópolis mesmo, teve uma pessoa que abriu uma empresa, ele abriu uma clínica em Florianópolis. Ele abriu essa clínica em outubro do ano retrasado, em outubro de 2013. Abriu a clínica dele. Ele começou a operar, ele só recebeu o alvará dele em setembro de 2014. E quando ele recebeu o alvará para começar a trabalhar, ele teve que pagar o alvará, o alvará antigo. E uma semana depois chegou o novo alvará. Ele nem trabalhou, ele ficou uma semana com o alvará, com a autorização para ele começar a funcionar, e já chegou o alvará do outro ano. Porque ele ficou um ano com a empresa aberta, sem poder trabalhar, porque tinha inscrição e não tinha o alvará. Tinha o pedido do alvará. E aí ele pagou o alvará, uma semana depois teve que já fazer a renovação do alvará. Isso é inadmissível nesse país. E é isso que nós queremos mudar. E há uma lei que pode depois ser utilizada para todos os estados do Brasil. Esse assunto com certeza vai render muita discussão e a gente vai tratar dele aqui ainda várias vezes. Pode ter certeza. Deputado, seja bem-vindo à Assembleia Legislativa. Mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Para você rever este e outros programas, já sabe, basta acessar o site da TVA, o que você conecta através da nossa agência de notícias, no endereço que aparece aí no seu vídeo. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto